Uma tarde dedicada a ouvir experiências da área profissional e orientações importantes acerca do mercado de trabalho. Foi assim que estudantes do Colégio Militar Tiradentes 4 participaram da culminância de um projeto pedagógico desenvolvido pela própria instituição de ensino. Trata-se do projeto Ação Projeto de Vida, iniciativa que tem por objetivo colaborar para o desenvolvimento pessoal dos estudantes em relação à escolha da carreira profissional. É uma forma dos profissionais explanarem a sua profissão, por que foi, o que ganha, qual é o objetivo de ter escolhido, para mostrar para o aluno que ele também pode escolher uma área e ter um futuro brilhante, tanto quanto os grandes profissionais. O jornalista, professor e escritor, Júlio Mar Silva, foi convidado pela direção da instituição para repassar aos alunos suas experiências e trajetória na área da comunicação. O nosso objetivo aqui é dizer como é que a atividade profissional funciona, quais são os atrativos também da área, quais são os encantos do jornalismo e quais são as contribuições sociais que o jornalismo tem na sua trajetória, enfim. E que eles vão poder, optando por esta área, ter muita dedicação, muito esforço, trabalhar com muita ética, com muito profissionalismo, para poder dar os resultados que a sociedade precisa. Para os alunos, a iniciativa do projeto tem um saldo positivo, uma vez que quanto mais informações e orientações que tiverem em relação ao mercado profissional, melhor será para decidirem qual carreira eles se identificam mais para seguir quando crescerem. Eu acho muito importante porque a gente precisa de um norte para ir e isso no ensino médio é interessante, principalmente pela pressão que a gente recebe para o vestibular. Então a gente tem um caminho já a trilhar e é muito bom. É um projeto bem legal, uma iniciativa bem legal, né, que querendo ou não ajuda a gente a tomar decisão no futuro.